Vamos dar início à nossa leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente aquele que vos ama, que recompensas tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente lê essa passagem, e aí a gente se depara com esse versículo. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. A gente fica pensando, nossa, como é difícil. Como eu vou orar por essa pessoa? Ela que tem me feito mal, ela que tem me perseguido. Ela que tem falado mal de mim. Ela que tem me exposto de uma maneira que outras pessoas comecem a desgostar de mim. Tem me feito tão mal. Ela que fala comigo com aspereza. Que me responde. Que me olha com um olhar ruim. E por experiência, quando você começa a rezar por essa pessoa. Que você tem como seu inimigo. Eu tenho como meu inimigo. Porque tem me feito mal. Porque tem me exposto. Porque me olha de um jeito ruim. Quando você começa a orar. Quando a gente começa a orar por essa pessoa. O nosso coração fica em paz. E muitas vezes, aquela pessoa muda com a gente. Porque ela me dá um olhar ruim. Ela me dá um olhar de raiva. Um olhar, às vezes, invejoso. Mas o olhar que eu tenho por ela é um olhar de amor. Não o meu amor. Porque o meu amor é imperfeito. E muitas vezes, eu nem consigo amar uma pessoa que me trata tão mal. Mas o amor que vem de Deus. Quando eu consagro essa pessoa a Deus. As atitudes dela a Deus. Eu começo a fluir dentro de mim. Um amor de Deus por aquela pessoa. E as coisas vão ficando melhores. Quando o olhar dela bater no meu. O que ela vai encontrar? É alguém que ama. O que ela vai encontrar é o que ela busca. Que é o amor de Deus. Muitas vezes, a gente quer pagar o mal com o mal. Eu fiquei doente. E a pessoa próxima a mim nem ligou. Não perguntava se eu melhorei. Não queria saber de nada. Eu fiquei doente. Passei aperto. Melhorei a pessoa. Nem tchum. E aí, essa pessoa fica doente. Ore por ela. Pergunte se ela está bem. Tudo aquilo que você queria que essa pessoa tivesse feito. Faça por ela com amor. Pergunte. Ofereça ajuda. Esteja próximo. E você vê como as coisas irão mudar. O convite de Deus, de Jesus, para nós é. Sede, portanto. Perfeito. Como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aquele que nós tratamos tantas vezes como se fossem inimigos dele. A gente o rejeita com os nossos pecados, com a nossa falta de obediência. E ele está sempre pronto a nos amar. Ele manda o seu Filho para nos salvar. Porque sabe que nós não somos capazes de ser bons. E ele é bom por nós. Que o nosso coração hoje tenha a vontade de ser bom como o Pai é bom. Que a gente, com essa palavra no coração, de ser melhor para o outro, mesmo que ele seja o pior para nós. E nesse momento, feche os seus olhos. O vídeo vai terminar. Mas passe um momento de contemplação com o Senhor, com o que essa palavra e toda essa reflexão trouxe ao seu coração. Se exponha ao Sol de Deus. Não precisa dizer mais nada. Deixe que ele toque o seu coração. Deixe que ele toque a sua alma com a verdade que vem do próprio Deus para a sua vida hoje. Deus nos abençoe. Um abraço. Fique com Deus.